Presta atenção no que você vai ouvir aqui agora, no que eu vou te falar, nessas dicas, nesses códigos. Se você pegar isso tudo, você quebra sua conta antes do mercado fechar. Sim, eu vou te ensinar a como você deve fazer pra você quebrar sua conta no day trade de uma forma muito eficiente e rápida. Fala rapaziada, Paulinho Lima mais uma vez aqui, tentando trazer um conteúdo de ponta pra você, de quem opera de verdade na Bolsa de Valores, de quem vive de day trade. Então, se você quer esse tipo de conhecimento aqui, dá um like nesse vídeo pra você me mostrar que o conteúdo que eu tô fazendo pra você é relevante. Passa esse vídeo pra frente, manda pro seu amigo que quer viver de day trade e presta atenção que eu vou te dar as dicas de como você deve fazer pra você quebrar sua conta. E aí, você pensa bem nisso no final do vídeo. Talvez você queira fazer o contrário, tá? O que eu vou te falar aqui, basicamente, é o que a maioria das pessoas fazem. Por isso que todo mundo quebra, por isso que todo mundo se lasca, todo mundo se ferra e perde dinheiro no day trade, tá? A primeira das coisas que as pessoas usam pra poder quebrar no day trade é extrema alavancagem. Sim, você já tá cansado de ouvir isso, mas você ainda não entendeu. A alavancagem financeira é a melhor coisa do mundo pra você ganhar dinheiro. E a melhor coisa do mundo pra você quebrar e perder tudo que você tem. Sim, e no day trade, as margens de alavancagem financeira são extremamente altas. A alavancagem financeira, pra quem não sabe, é a mesma coisa de você pegar um dinheiro emprestado com um agiota, no caso, não existe o agiota, é a corretora, e operar aquilo que você não tem. Por exemplo, um contrato de dólar pode ser operado com 25, 50 reais. Esse dinheiro veio de onde? Alguém emprestou ele pra você poder operar, certo? Então, quanto menos alavancado você tiver, menos chance você tem de quebrar sua conta. Lógico, na ponta contrária, quanto mais alavancado você tiver, mais chance você tem de quebrar sua conta. Então, o primeiro ponto pra você quebrar sua conta é a alavancagem. Você alavanca muito, compre mais contratos do que você consegue, pegue uma alavancagem gigantesca na sua conta, você tem 5 mil reais, vai operar 100 lotes de dólar, 20 lotes de dólar que seja, tá? E aí você vai estar no caminho certo pra você quebrar sua conta. A segunda coisa que as pessoas fazem pra quebrar a conta é o que? Elas têm um gerenciamento de risco nojento, ou muitas vezes nem têm gerenciamento de risco, ou muitas vezes nem sabem o que é gerenciamento de risco. E aí o que elas fazem com isso? Elas não fazem nada porque elas não conhecem, tá? E aí elas simplesmente saem comprando e vendendo, entram em sala de analista pra poder pegar informação, começam a comprar um monte de coisa que não conhece, vender um monte de coisa que não conhece, entrar em operação sem saber o porquê tá fazendo, e aí depois faz o que? Quebra a conta de novo. Por quê? Porque elas não têm parâmetro, elas não têm referência operacional pra poder cuidar do mais importante, que não é comprar ou vender. Comprar ou vender, qualquer um vai te falar como que você faz. O importante é como perder e como ganhar. Quanto perder e quanto ganhar, tá? Isso tudo tá dentro do seu plano de trade e dentro do seu gerenciamento de risco. Então se você não tem um plano de trade e um gerenciamento de risco, você tá no caminho certo pra quebrar sua conta. Caso você queira fazer o contrário, você deveria procurar mudar isso daí e traçar esses dois pontos pra você. A gente fala muito sobre isso aqui nesse canal e eu passo muito código a respeito de gerenciamento de risco. As pessoas se cansam, às vezes até enchem o saco, mas se você não tem isso, você tá no caminho certo pra você quebrar. Se você quiser continuar, você faça isso, tá? E o terceiro ponto vai gerar muita polêmica, vai gerar muita confusão, mas eu acho que... eu acho não, eu tenho certeza, eu acredito, eu já fiz, tá? O terceiro caminho pra você quebrar no day trade, pra você perder sua conta, é da seguinte maneira. Você vai fazer milhares de operações por dia, muitas vezes sem saber o que tá fazendo. Como, por exemplo, você pode ficar tentando seguir banco. É uma ótima opção pra você quebrar. Você vai ficar tentando adivinhar o que os caras tão fazendo, você vai ficar igual um doido no meio desse negócio e vai ficar toda hora achando que um tá comprando, achando que o outro tá vendendo. Volta e meia, duas, três vezes você vai acertar uma operação ou outra, vai se empolgar e vai continuar fazendo 10 mil operações por dia e vai entrar num loop infinito. Junto com todas as outras técnicas, vai facilitar bastante. Quanto mais operação você fizer e mais alavancado você tiver e menos gerenciamento de risco você tiver, mais fácil você consegue quebrar sua conta. Eu acho que se você potencializar isso tudo e você tiver um recurso entre 0 e 10 mil reais, você consegue quebrar uma conta bacana aí com um prazo de 3 a 4, 5 dias úteis, tá? Não me espanta. Agora, em contrapartida, se você pega tudo isso que 95% das pessoas fazem, inverte e começa a fazer o contrário, que é o mais difícil, que é o mais improvável que as pessoas façam, por quê? Porque é chato, porque tem um cara chato te falando, né? E tudo isso que as pessoas não querem fazer porque não é sexy, não é legal, não é cool, virar e falar assim, ah, eu faço duas operações por dia com três contratinhos. Os caras olham e desacreditam, né? O que é massa? Massa é fazer 100 operações por dia operando 50 lotes em cada operação. Mas, quem vos fala já fez, estou aqui pra te dizer que não é eficiente, porque além da série de custos que eu menciono sempre, tudo isso que eu coloquei atrás, quanto mais rápido você opera e quanto mais contrato você tem, menos tempo você tem pra calcular a sua entrada e suas posições no mercado financeiro. Diferente do que eu faço, eu tenho tempo, eu tenho tudo planilhado, eu planejo minhas entradas, eu sei quanto que eu vou perder. Sabe essas operações chatas que ninguém quer fazer? Pois é, muitas vezes são elas que dão dinheiro. Seja bem-vindo a esse canal, onde eu mando na lata 10 anos de trade, 10 anos de trade, conta real pra você, tá? É isso que eu faço aqui, esse é o tipo de conteúdo que eu compartilho e que eu quero que você absorva. Então, mais uma vez, se você está gostando desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui, não deixa de meter o dedo no like e mandar esse vídeo pra frente pra aquele seu amigo que gira igual um louco e que opera gigante pra poder tirar onda com os outros, sendo que, na verdade, ele nem ganha tanto dinheiro assim, ou, na verdade, ele só toma prejuízo, porque ele não sabe operar. Ele acha que ele sabe operar porque ele opera grande. Mas quem opera grande na bolsa não necessariamente sabe operar, tá? Às vezes o cara tem dinheiro, mas ele não tem conhecimento. E conhecimento na bolsa, muitas vezes, não é substituível, mas muitas das vezes vale mais do que dinheiro. O simples fato de você aprender aonde se posicionar e aonde não se posicionar é muito melhor do que ter uma conta grande. Porque o cara que tem uma conta grande e não tem conhecimento, ele faz ela virar pó em questão de dias. Como eu já vi várias vezes, milhões serem reduzidos a zeros ou a milhares. Às vezes o cara saiu antes. Eu espero ter ajudado vocês mais uma vez nesse vídeo. Muito obrigado. Não deixa de se inscrever. Comenta aqui embaixo desse vídeo o que você quer ver, se você está curtindo a dinâmica. Valeu demais e até o próximo. Tchau!